Até assustei e o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Conte no que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Cê vai beijando, eu vou bebendo